Como vocês já sabem, a Capcom liberou um novo trailer de Resident Evil 4 Remake repleto de novas cenas. Em uma primeira análise eu consegui fazer 40 descobertas nele, inclusive vou deixar o vídeo recomendado aí para vocês caso não tenham visto. Mas depois de rever o trailer mais de um milhão de vezes e organizar melhor os pensamentos, eu consegui reunir mais nove novas descobertas que são muito reveladoras para vocês. Vem comigo que eu vou explicar tudo nos detalhes. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez novas descobertas reveladoras no trailer de Resident Evil 4 Remake. Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal, obrigado galera! Considere você vai ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube. E lógico, você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis aqui dentro do meu canal de games. Obrigado de coração galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de vocês. Para começar, já não é um mistério para ninguém que eles vão dar uma ênfase maior no fato do do Leon e da Ashley estarem infectados. E por mais que isso também seja abordado no original, ainda assim são só em alguns momentos chaves. Agora no caso do Remake, parece que a Ashley vai em alguns momentos ter umas espécies de surtos com a infecção, em que ela vai ser brevemente controlada pelo Saddler. Mas além disso, também tem um outro detalhe muito interessante que eu não tinha notado, pessoal. Ao longo do trailer a gente pode ver que a infecção vai se espalhando no corpo do Leon. E isso não é apenas durante as cutscenes, a gente também consegue notar algumas dessas veias pretas durante o próprio gameplay. Reparem nesses trechos, por exemplo, aqui na parte que o Leon se encontra com o Luis e ele oferece para o Leon algo que ainda não sabemos o que é, a gente supõe o que é. Mas voltando ao assunto dá para perceber aqui no braço do Leon várias veias pretas, o que significa que a infecção está consideravelmente avançada. E olha, se for para eu chutar, a infecção deve começar a dar os seus primeiros sinais durante o trecho do castelo. Aí ela deve ir piorando até chegar nessa parte, onde o Luis vai oferecer esse objeto misterioso para o Leon. Mas olha só que interessante galera, se a gente reparar na cena que provavelmente vem logo em seguida dessa, que é aquela em que o Luis faz a referência ao Don Quixote, dá para notar que o braço do Leon já não tem mais nenhuma veia preta. Então ao contrário do que eu disse no último vídeo, esse objeto que o Luis está segurando não deve ser a amostra da placa, mas sim aqueles comprimidos que ele dá para o Leon e para Ashley durante o original para retardar o efeito da infecção. Depois disso nós temos a parte do elevador, que pelo menos no original se passava após a parte da mina. Mas o interessante aqui é que podemos notar algumas leves manchinhas pretas no cotovelo, no braço e no rosto do Leon, o que deve ser a infecção se espalhando novamente. Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, não temos nenhuma outra cena que se passa logo após o trecho do elevador, para a gente poder se basear, a gente tem só aquele trecho da luta contra o Krauser, que acontece algum tempo depois. Mas reparando nessa cena, a gente vê alguns pequenos traços da infecção novamente, como por exemplo, no braço, no antebraço e no pescoço do Leon. Então eu chutaria que entre a parte do elevador e a parte da luta contra o Krauser, o Leon deve tomar mais alguns centros comprimidos. Comprimidos esses que talvez até sejam os últimos. Se baseando no original após a luta contra o Krauser, temos o trecho em que o helicóptero nos ajuda. E se a gente der uma olhada aqui, dá para perceber que as veias estão muito destacadas nos braços do Leon. Algum tempo depois disso, possivelmente deve rolar uma cena aqui em que aparentemente o Saddler está tentando controlar o o Leon, já que a infecção parece estar um pouco pior. Mas algum tempo depois da cena anterior deve acontecer essa, já que podemos notar que a infecção do Leon está muito avançada, provavelmente quase no limite. Mas aqui deve ser o momento em que eles fazem a remoção da plaga. Então a partir daqui, tudo deve ficar tranquilo. Na cena em que a Ashley pega a faca do Leon, tem um outro detalhe muito importante que muita gente deixou passar. Se a gente reparar bem no cantinho da tela, dá para ver que a faca está com a ponta ensanguentada, o que significa que a Ashley fincou ela em alguém, meu Deus. Bom, a questão mesmo é só saber em quem. Seria no Leon? No Louis? Em algum outro personagem? Ou na própria Ashley? Reparando nas roupas do Leon e do Louis, não dá para ver nenhuma marca de sangue ou corte em nenhum momento. Mas a Capcom pode muito bem ter manipulado isso para o trailer. Então, infelizmente, a gente está no escuro sobre esse detalhe. No vídeo passado eu tinha comentado que podíamos ver a plaga, a aranha, saindo de dentro de um monge do castelo. Mas se a gente reparar melhor nessa cena em câmera lenta, dá para notar que na verdade a aranha está grudando nas costas do monge controlando ele e não saindo de dentro. Então provavelmente é ela procurando um novo hospedeiro. Então parece que além de já ser muito chata, essa aranha agora também vai ser capaz de controlar outros ganados. Outra coisa que eu tinha comentado no vídeo passado era que esse trecho do Leon e do Louis enfrentando alguns ganados e uma bela sister poderia se passar ou na parte das minas do castelo, ou na parte em que encontramos as belas sisters no jogo original, depois da parte da cabana. Mas essa cena possui um detalhe que entrega aonde ela realmente se passa. Nas costas do Leon a gente consegue ver o rifle automático, que no jogo original é liberado apenas durante o trecho do castelo. Então se o remake for seguir esse detalhe, provavelmente deve se passar nas minas mesmo. E falando no rifle automático, em uma outra cena do trailer a gente consegue ver ele novamente somente nas costas do Leon, mas dessa vez sem a mira. Então aparentemente a gente também vai poder usar o rifle sem nenhuma mira durante o remake. A essa altura do campeonato eu imagino que a maioria de vocês já devem saber de um grande spoiler que foi divulgado durante o trecho, mas fiquem tranquilos que eu não vou abordar ele aqui. Caso alguém quiser ver do que eu tô falando é só conferir o meu outro vídeo de análise que eu tinha sugerido anteriormente para vocês. O que acontece é que além desse detalhe aí, eles também mostraram um outro que é bem interessante também. Mas ao contrário do outro, esse não é um spoiler de fato, já que isso não vai ser uma surpresa para quem já jogou o jogo e sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim pessoal, é um detalhe bem legal que na minha opinião, não deveria ter sido revelado no trailer. Bom, se a gente der uma olhada no trecho em que o Leon tá na ilha, tudo parece ok. Mas olhando melhor e dando um zoom aqui na barra de vida, a gente pode notar que o Leon tá com nada mais e nada menos do que a faca do Krauser equipada. Reparem no detalhezinho da serpente. E como eu falei, para quem já jogou o jogo, não é nenhuma surpresa que o Krauser vai morrer, só é uma surpresa o fato de que vamos poder pegar a faca dele. Mas ainda assim, eu acho que isso não deveria ter sido mostrado. Pô, Capcom seria uma surpresa interessante. Porém, somando esse detalhe ao fato de que as facas vão ter uma importância muito grande dentro do jogo, será que existe a chance da gente encontrar outras facas além da do Krauser? Bom, eu espero que sim. Outro pequeno detalhe que podemos notar durante o trailer é que os baús do castelo que tinham no original, também vão estar presentes no remake. Podemos notar eles em três cenas diferentes. Aqui na do elevador. Depois nessa em que o Leon tá enfrentando a plaga aqui da Hitkill. E por fim, aqui durante esse trecho em que ele tá enfrentando vários monges de uma vez. Durante a parte da luta contra os dois é os gigantes, também podemos notar bem aqui no canto o painel que possivelmente é o painel que vamos ter que apertar para derrubar um deles dentro da lava. O próximo detalhe não tá exatamente no trailer, mas sim uma nova imagem que foi divulgada do Krauser. Olhando rapidamente, não parece ter nada muito revelador. Mas reparando melhor no braço esquerdo dele, a gente pode notar a cicatriz que ele ganhou durante os eventos de Resident Evil, The Dark Chronicles, Operation Javier. Mas curiosamente, no jogo original, o Krauser não possui nenhuma cicatriz no braço. Isso por conta que na época, eles ainda não tinham planejado os eventos do Operation Javier. Só foi ser lançado alguns vários anos após o lançamento do Resident Evil 4. Então é muito legal que eles tenham aproveitado para adicionar essa cicatriz no braço dele, já que arruma um erro de continuidade bem grande que o original tinha. E pelo fato de eles terem adicionado essa cicatriz, é óbvio que eles considerem os eventos de Operation Javier canônicos. Mas será que eles também tem planos de reimaginar esse game? Talvez até uma DLC do Resident Evil 4 Remake? O que vocês acham? Eu particularmente acharia muito interessante, principalmente porque pouca gente jogou esse jogo e também porque o Resident Evil 4 é provavelmente o maior jogo da Capcom. Então se eles não aproveitarem para lançar algumas DLCs pagas depois do lançamento do jogo, eles vão estar perdendo muito dinheiro. Sem contar que também existe o Separate Ways, que possivelmente também deve vir como uma DLC em algum momento. Para finalizar, vamos falar do Krauser novamente. No vídeo passado eu disse que a relação entre o Leon e o Krauser provavelmente vai se manter a mesma que era no original. Mas na verdade tem um detalhezinho diferente que talvez altere um pouco as coisas. Enquanto no original o Krauser chamava o Leon de camarada, aqui o Krauser chamou o Leon de novato. Enquanto o Leon chamou o Krauser de major. E olhando para os eventos de Operation Javier, o Krauser não era a major do Leon. Eles eram apenas parceiros. Então realmente houve uma pequena alteração aqui. Parece que vai rolar uma espécie de rixa entre novato e superior. Vai ser interessante de ver. Agora eu quero saber de você através dos comentários, responde para mim. Você gostaria de uma DLC mostrando os eventos do Operation Javier? Nova função do YouTube? Quem responde comprando uma mensagem através do Valeu Demais? Além de ter a sua mensagem em destaque nos comentários, pode fazer uma nova pergunta e eu vou responder para você em vídeo, no formato shorts. Claro que com isso você colabora diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo agora seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí